Após um mês de investigações, a polícia chegou até um casal envolvido com sequestro e roubos de caminhoneiros na Grande São Paulo. Assunto para o Marcelo Casagrande. Olha só, Fernando, a polícia quer saber, inclusive, se esse casal teria participação em um co-working do crime. Como que funciona esse co-working de um crime? Uma quadrilha rouba o caminhão, a outra quadrilha rouba a carga. Uma terceira quadrilha é a responsável por manter a vítima em cativeiro e também fazer as transferências por pix ou então roubar os dinheiros. A gente está observando aí todo o momento dessa apreensão de itens ligados a essa quadrilha e também da prisão desses dois suspeitos. Um deles, inclusive, estava dormindo no momento da abordagem. A investigação começou em fevereiro, após um caminhoneiro ter sido sequestrado. Os cartões bancários da vítima, inclusive, foram roubados pela padrilha. Aí o que aconteceu? Tem um circuito de segurança que eu vou compartilhar com vocês agora. Foi decisivo para essa identificação. Aí o casal chega e vai em um supermercado. E isso era uma postura que eles mantinham sempre depois do crime. Iam para supermercados sacar dinheiros em caixas eletrônicos ou então fazer compras. Essas imagens foram decisivas para que a polícia prendesse essas duas pessoas que a gente traz aí nas imagens a seguir, mostrando para você quem são esses dois presos. Olha só, o momento que eles chegam no caixa eletrônico e com o cartão do caminhoneiro fazem os saques. Então a polícia conseguiu fazer toda a identificação dessa dupla. Pois bem, com eles foram apreendidos vários celulares e um dos celulares, inclusive, eles tentaram quebrar assim que a polícia chegou. Agora a polícia então vai mandar esse aparelho para a perícia para tentar identificar o conteúdo que tinha dentro desse aparelho. Até porque se eles tentaram quebrar é porque tinham a intenção de esconder algum assunto segundo a polícia. Além disso, a polícia também acabou apreendendo uma estufa para maconha. A delegada que investiga esse caso e foi responsável por essa operação gravou uma entrevista com a gente para falar um pouquinho sobre como os caminhoneiros devem fazer para evitar ser vítimas de casais criminosos como esse. Vamos acompanhar. O que nós orientamos? Quanto ao crime de roubo, nós sempre damos a dica de que o caminhoneiro só estacione em local seguro. Mesmo que passe um outro, uma motocicleta, um outro veículo apontando um defeito do caminhão, não pare em local que não se conhece. Ou local conhecido como um local que possa dar chance para ser roubado. Pare em postos de combustíveis, pare próximo de amigos, que às vezes os caminhoneiros andam em mais de um. Essa é a nossa orientação. Quanto aos saques bancários, às transferências de PIX, nós orientamos as vítimas a não levar o aplicativo ou se levar o aplicativo bancário que não tenha muito dinheiro nessa conta. Que use um aplicativo de um banco que ele não possua muito recurso naquele banco para não ter a perda. Ou ainda, que não carregue todos os cartões bancários. Um cartão bancário que sirva para uma refeição, para um pagamento de combustível, mas que não leve toda a sua documentação junto.